Na próxima sexta-feira agora vai acontecer a inauguração do novo espaço para os feirantes, né? É a nova feira central que será inaugurada nesta sexta-feira. Mas, gente, houve muita polêmica aí na sessão de ontem da Câmara de Vereadores aqui de Três Lagoas a respeito das taxas que os feirantes vão ter que pagar. Ontem teve sessão, 18 projetos entraram ontem em análise, né? Porque ontem foi a última sessão ordinária da Câmara de Vereadores aqui de Três Lagoas. Ainda vão ter as sessões extraordinárias, mas durante a sessão de ontem, então, esse projeto que institui as taxas para o funcionamento da feira central foi alva aí de muita polêmica. Na última sessão ordinária antes do recesso do final do ano, os vereadores aprovaram projetos de leis polêmicos. A sessão foi longa, com duração de cinco horas e foi marcada por discussões e muito debate diante de alguns projetos de autoria do Executivo enviados em regime de urgência. Realmente, hoje, uma sessão bastante complexa, onde tivemos aí a discussão de 18 projetos de leis, tendo aprovações e encaminhamentos. Acredito ser isso o pilar fundamental do Legislativo, né? De estar aí ajudando a governança do Poder Executivo e, realmente, avançamos um pouco no horário. Um dos projetos aprovados na sessão desta segunda-feira da Câmara de Vereadores de Três Lagoas é o que institui as taxas para o funcionamento do novo espaço da feira central de Três Lagoas, que será inaugurada nesta sexta-feira. Tivemos aí a apreciação de um projeto de lei regulamentando as cobranças da feira municipal em regime de urgência, devido, principalmente, à necessidade de realmente fazer a mudança dos feirantes, que tanto querem fazer essa mudança, mas que também temos a grande preocupação de estarmos no período das chuvas. Não podemos permitir que isso se faça só em fevereiro. Nós estamos hoje com a nossa última sessão ordinária. Depois, as demais sessões são pauta única, devido às sessões de apresentação e votação da LOA e do PPA. Então, realmente, tivemos que fazer essa aprovação. Tenho certeza que os valores vão ser reavaliados, rediscutidos da melhor maneira, mas acredito que foram valores estudados pelo Executivo, são valores módicos, e tenho certeza que os feirantes vão fazer a sua contrapartida, e ali vai ser um grande empreendimento de todos. O novo espaço da feira foi construído em uma área total de 5.500 metros quadrados e tem 200 box, 42 unidades para espaço por mês, 130 vagas para estacionamento e ainda contará com depósito, área administrativa e banheiros feminino e masculino. A feira central vai funcionar três vezes na semana, às segundas e às quartas-feiras, das 17h às 23h, e ao sábado, das 5h às 12h. A obra será inaugurada nesta sexta-feira, às 17h30, e terá a presença do governador Reinaldo Zambuja, entre outras autoridades.